Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perdeu Imagina, imagina, hoje à noite a lua se apagar Quem já viu a lua, Cris, quando a lua começa a murchar? Lua, Cris, é preciso gritar e correr, socorrer o luar Meu amor, abre a porta pra noite passar E olha o sol da manhã, olha a chuva, olha a chuva, olha o sol, olha o dia lançar Serpentinas, serpentinas pelo céu Sete fitas coloridas Sete vias, sete vidas, avenidas pra qualquer lugar Imagina, imagina Sabe que o menino que passar debaixo do arco-íris vira moça vira A menina que cruzar de volta o arco-íris rapidinho volta a ser a paz A menina que passou no arco Era o menino que passou no arco e vai virar A menina, imagina, imagina 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 Hoje à noite a gente se perdeu Imagina, imagina, hoje a noite a lua se apagar Imagina, 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 hoje a noite a gente se perder Imagina, imagina, hoje a noite a lua se apagar Quem já viu a lua gris, quando a lua começa a murchar A lua gris, é preciso gritar e correr, socorrer o luar Meu amor, abre a porta pra noite passar E olha o sol da manhã, olha a chuva Olha a chuva, olha o sol, olha o dia lançar Serpentinas, serpentinas pelo céu Sete vidas coloridas Sete vidas, sete vidas avenidas pra qualquer lugar Imagina Imagina Sabe que o menino que passar debaixo do arco-íris vira moça Vira a menina que cruzar de volta o arco-íris rapidinho volta sem abaixo A menina que passou no arco Era o menino que passou no arco e vai virar A menina que passou no arco-íris vira moça Imagina Imaginar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto